E o Outlet Pênalti recebe aqui o goleiro Guita, fazendo uma visita nesse período já de Natal. E aí Guita, era uma visita programada e de repente quem chegou aqui no lojão teve a oportunidade de encontrar com você? É isso aí, a gente, nosso calendário muito corrido, não tem como marcar um dia, mas hoje consegui um espaço na agenda e vi que emprestigia aqui o lojão. Agora o detalhe é o seguinte, você é patrocinado pênalti, você usa os produtos pênalti? Eu sou, sou patrocinado pênalti, um dos melhores produtos do mercado e estou muito feliz com essa parceria. Pois é, e para aguentar, porque a gente sempre brinca, o goleiro tem que ser meio louco, não tem? Tem, tem que ser louco. Principalmente no futebol de salão? É, muita bolada de perto, muito risco, então tem que ser um pouquinho louco sim. Você tentou futebol de campo? Não, não. Você já foi sempre futebol de salão? Só, só futebol, só joguei futebol. Tá, e você fez sucesso lá em Orlândia, agora no Corinthians, e você está levando aqui uma série de produtos da pênalti. E você estava falando que é uma parceria que você tem de um projeto com o seu cunhado na Baixada Santista. Que projeto é esse? Projeto da... Projeto social do Padre Miguel, ele ajuda os meninos carentes lá, e eu estou tentando ajudar de alguma forma, esse mínimo possível que a gente pode fazer, né? Guita, obrigado pela sua presença aqui em São Roque. Já tinha vindo aqui a São Roque? Já, já tinha vindo já. Obrigado pela sua presença, que você tem um grande ano, a gente sabe que é um ano que não foi fácil, mas a gente tem que buscar forças para tocar essa bola para frente, e no seu caso, fazer defesas importantes. Isso aí, muito obrigado. Obrigado.